O canal de notícias recebe hoje o candidato a deputado estadual, Juliano Rosso, do PCdoB. O candidato sorterá oito minutos para essa entrevista e o tempo passa a contar a partir de agora. Bom, uma trajetória política que iniciou lá no finalzinho da década de 1980, ainda no movimento estudantil. Exatamente. Uma saudação a Tizumara, uma saudação ao PFTV, ao Jornal Nacional pela iniciativa. Agradecer o espaço. Eu iniciei a minha militância com 15 anos no movimento estudantil, naquele período de efervescência do final da ditadura militar, da primeira eleição democrática que o Brasil teve desde a década de 60, e me envolvi naquele clima, começando a participar do Grêmio Estudantil e também da eleição presidencial. E a partir dali não parei mais de participar da luta dos estudantes, depois me formei pela UPF em História, me tornei professora, exerço o magistério já há 16 anos e fui eleito vereador no ano de 2000, reeleito em 2004 e reeleito em 2008 sempre pelo PCdoB. Hoje vice-prefeito de Passo Fundo. Exatamente. Hoje vice-prefeito de Passo Fundo ao lado do prefeito Luciano. Já concorreu também a deputado federal em 2010, agora deputado estadual. Qual é esse desafio? Como é que está sendo? É um desafio muito bom, eu estou muito feliz, estou sendo super bem recebido pela comunidade de Passo Fundo e da região, onde ando, onde vou, estou conseguindo dialogar com as pessoas, conversar e explicar da importância de nós reforçarmos politicamente a cidade de Passo Fundo e a nossa região, para que nós tenhamos maior representatividade política e possamos defender bandeiras importantes para o crescimento, para a evolução econômica e social da nossa região. Eleito deputado estadual, que bandeiras o senhor defenderia na Assembleia Legislativa? Fundamentalmente cinco bandeiras que eu tenho pré-disposição de defender. A primeira delas é a questão de cidades mais humanas. Nós precisamos ajudar as cidades a resolverem seus problemas crônicos, como a falta de moradia, o transporte público, que é muito caro, e a questão dos equipamentos urbanos. A segunda bandeira é a bandeira da infraestrutura e logística da região. Nós precisamos nos apropriar de uma maior infraestrutura e logística para que nós possamos dar maior vazão à nossa produção, à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico. Temas como a ferrovia, por exemplo, o aeroporto, as rodovias, são temas que me interessam de pleitear e de lutar na Assembleia Legislativa. O tema também do desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Nós entendemos que o crescimento econômico da região tem que andar ao lado da proteção do meio ambiente, não separado, como muitos hoje propõem. São coisas que andam juntas e nós podemos conciliar crescimento econômico com sustentabilidade. E, por fim, bandeiras de áreas que eu atuo há muito tempo, como a educação, pelo fato de eu ser professor e a defesa da juventude, pela minha origem no movimento estudantil. Pois é, justamente isso. Do movimento estudantil até toda essa bagagem como vereador, vice-prefeito, o que mudou, o que amadureceu no Juliano Rosso, que sempre foi um comunista, não é? E continuo sendo. São 25 anos de trajetória. Eu já não sou mais o líder estudantil, nem o menino que eu era quando comecei. Eu assumi outras tarefas, outras responsabilidades e tenho que continuar a minha trajetória à luz disso, não é? Não posso voltar para trás e também não posso perder as minhas origens, não é? A minha trajetória, porque a nossa história, a minha história é uma história de luta política muito bonita, da qual eu tenho orgulho, fico muito feliz da minha trajetória, mas eu tenho que entender que agora a minha responsabilidade e a minha tarefa se dão em outro campo, não é? Hoje no campo da prefeitura, amanhã, quem sabe, na Assembleia, se assim o povo querer. E o Juliano Rosso, vice-prefeito, está conseguindo conciliar a atividade de campanha? Sim, tenho conciliado, tenho despachado sempre à tarde no gabinete com o prefeito Luciano, no meu gabinete, ajudado o município a buscar principalmente verbas no governo federal, no governo do estado, auxiliar dos secretários municipais e tenho dividido o meu tempo de campanha pela parte da manhã e pela parte da noite, eu me dedico à campanha e pela parte da tarde eu tenho me dedicado à tarefa de vice-prefeito. E integralmente em Passo Fundo ou tem uma região toda aí que está sendo trabalhada? Tem uma região toda que está sendo trabalhada, eu sou o candidato do PCdoB em cerca de 60 municípios aqui dessa região norte do Rio Grande do Sul, que abrange desde a região de Frederico Westphalen, Erechim, Lagoa Vermelha, Soledade, Maral, Carazinho, são os principais polos de campanha onde se dá a minha candidatura. O senhor pretende se licenciar do cargo alguns dias ou não? Não, a lei me permite que eu não me licencie, eu não me licenciei até hoje, o que eu tenho são 15 dias de férias, que eu não tirei esse ano e que vou tirar agora a partir do dia 21, para daí sim me dedicar exclusivamente à campanha eleitoral nos últimos 15 dias de campanha. Uma das grandes reclamações da maioria dos candidatos é a dificuldade na captação de recursos, tem sido uma campanha modesta para a maioria dos candidatos. O senhor tem realizado uma atividade aí que são captações de pessoas físicas, não é? É isso que tem conduzido aí o seu trabalho? Sim, é o que tem sustentado a minha campanha. Sustentado. Eu acho que as candidaturas não precisam de grandes recursos não, viu? Claro, ela precisa de uma estrutura mínima para se manter, para poder se deslocar, para poder mostrar panfletos, adesivos, folders, cartazes, né? Para ela poder ter visual de rua. Mas a candidatura em si, ela não precisa de muito recurso. E eu tenho captado esse recurso realizando jantares. Eu vou realizar um agora no dia 20 de setembro, onde as pessoas contribuem conforme a sua condição. E nesses jantares que eu tenho reunido, eu já aproveito também para defender as minhas bandeiras e fazer a minha candidatura crescer. Então, são atividades que eu faço, que eu aproveito para fazer campanha e também para captar recursos para tocar a campanha até o final. Dentre as suas metas aí, que é a questão da logística, o senhor trabalhou profundamente na questão da ferrovia, não é? Como é que está esse processo hoje? Esse processo está em andamento. O governo federal já contratou e a empresa que foi contratada está finalizando o estudo de viabilidade da ferrovia norte-sul. Porque a luta é que essa ferrovia passe por Passo Fundo, não é? A luta é que a ferrovia passe pela nossa região, que ela entre aqui por Erechim, por Passo Fundo, que ela possa abarcar a região de Carazinho, possa abarcar, pelo menos de forma secundária, essa região aqui de Maral, Guaporé e possa daí se dirigir para o porto de Rio Grande. E o projeto contempla? Esse projeto ainda não foi entregue pela empresa, né? O governo federal tem noticiado que só vai entregar o projeto em dezembro. E nós temos pleiteado, junto com lideranças econômicas e políticas e prefeitos aqui da região, que a nossa região seja contemplada, porque nós entendemos que a ferrovia pode ser um grande salto econômico para a nossa região e eu fui um dos primeiros a defender essa bandeira, já de longa data, né? E é uma das bandeiras que eu quero mais firmemente atuar. Juliano, tem um minuto aí para o seu recado final. Muito bem. Eu quero colocar meu nome à disposição da comunidade de Passo Fundo e da região. Tenho uma trajetória política de 25 anos que acredito eu que ela me coloca em condições de ser um deputado qualificado, que possa representar bem a nossa região, possa lutar pelos interesses da nossa comunidade, do nosso povo. Sempre fui um político de muito diálogo, de muita conversa. A minha candidatura não é uma candidatura de um partido, é uma candidatura da sociedade, é uma necessidade da nossa região de nós fortalecermos politicamente para que nós possamos buscar mais recursos, mais investimentos, mais programas e possamos lutar ao lado do prefeito Luciano e da nossa comunidade para melhorar a vida do povo de Passo Fundo e também da nossa região, das cidades vizinhas. Muito obrigado pelo espaço.